No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo, vamos agora ver os bastidores de Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio, o jogo aí que deu a decisão para as semifinais, a decisão que o Grêmio se classificou, passou pelo São Paulo no empate 0x0, um jogo que o Grêmio mudou muito o seu estilo de jogar, a gente viu notavelmente a força, a garra que cada um dos jogadores estava lá dentro, então a gente vai ver todos esses bastidores do que foi falado pelo Renato, o que a equipe fez antes do jogo, vamos ver todos esses bastidores, eu ia trazer aí hoje um vídeo né, agora à noite, cheguei em casa agora da noite e acabei vendo que o Grêmio postou aí esses bastidores que eu estava ansioso para ver, então vamos acompanhar juntos que eu vou ver agora com vocês, primeira vez que eu vou estar vendo esses bastidores, vamos reagir juntos a estes bastidores de São Paulo e Grêmio, bora então assistir. Agora já está chegando, isso aí chegando lá em São Paulo, Na verdade você estava indo, indo para São Paulo, eles estavam entrando no ônibus para ir para o... Olha aí mano, ou em São Paulo, não é em São Paulo, aí eu falei chegada em São Paulo, estou sabendo legal né, aí ó, borrachos de São Paulo, aí a... Mas mano, eu não sabia velho, não sabia que a... que a Grisada tinha comparecido lá na... próximo do hotel, para dar o apoio, pô mano, sensacional cara, sensacional por mais que tenha a pandemia e tudo mais, A gente viu que eles estavam ali, tudo no controle, ninguém estava aglomerado, estava todo mundo de máscara, tudo certo e estavam... não tinha tanta aglomeração, mas da mesma forma aí fizeram o seu apoio ao Grêmio, isso foi sensacional. Cara, e vocês... tem gente que acha que, ah, mas isso aí não vai ganhar jogo, cara, ganha mano, ganha, ganha jogo, detalhes esses que ajudam. Ah, mas a torcida do São Paulo também estava lá, estava ali mano, a torcida do São Paulo ali, estava aglomerada, cheio de gente ali fazendo festa, beleza mano, só que a gente tem que lembrar uma coisa, A torcida do São Paulo não é a torcida do Grêmio, e o time do Grêmio não é o time do São Paulo, então, cada coisa é uma coisa. A gente sabe a mística que o Grêmio tem, cara, a mística da camisa, da torcida, então isso aí ganha jogo, velho, isso aí ganha jogo. E temos aí o homem, né mano, aí temos o homem, Renato Portaluppi, o mago, o maestro da equipe, que faz a magia acontecer, mesmo que muitos aí falem que não, mesmo que muitos não acreditem, é esse é o cara que faz a magia acontecer. Aí fazendo todo o testezinho para ver a febrinha das covaides. Jeromito, Jeromito foi ali só carregar uma mochila mesmo, que não estava apto para jogar, só estava ali carregando a mochila da gurizada, fazendo uma resenha. Aí o Romito, esse aí jogou bola, velho, jogo barbosa, esse aí jogou bola. Caramba, mano, olha ali o cara com, ô louco, bicho. Pensei que era um maçarinho, que ia tocar fogo no bagulho. Aí o estádio do Morumbi. Copa do Brasil 2020, semifinal, São Paulo e Grêmio. Wanderley entrando, agradecendo a ele próprio. Zueira, tá, zoeira. O Wanderley. Olha aí, mano. Que monstro, né cara? Por mais, eu critiquei esse cara no início, mas o cara joga bola. Tá jogando bem. Ó, o Kahneman já botando o dedo ali no Jean-Pierre, no Churim. Aí o Kahneman já, o Kahneman é brabo, velho. Esse é o zagueiro que deve ter aí seus pés na calçada da fama. Aí o Ferreirinha, que eu acho que vai ser o cara que vai substituir aí o PP, hein. O nome dele vai brilhar, mano. Vai ser tipo o Pedro Rocha, vai brilhar no final da Copa do Brasil. Acreditem se quiser. Ele tá adentrando, mano. Imagina esse clima, né, velho? Olha que loucura, mano. Mano, que da hora o Grêmio trazer esses vídeos pra gente ver, né, caramba? Morumbi de novo, sendo mostrado. Aquele reconhecimento do gramado, dando uma aquecida. Matheusinho aí, dando aquela alongada. Cabeça ele tem pra cabecear, né? Uh, cabeçudo. Olha o tanque. Diego Chousa! Diogo Barbosa. Ah, alongou bem, hein, Diogo Barbosa. Agora entendi porque tava... Tava bem na partida, hein. Alongou bastante. Pepezinho, ô, Pepezinho, vai deixar saudade. Vamos embora, Pepe. Vê. Vamos pegar o tribo. Vem. Está enxerado o outro. Isso. 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 Vamos. Isso. Vamos. Boa, boa. Isso. Vamos. Boa, boa. Boa. Muito bom. Muito bom. Ó, basta de dólar. Mais uma na investiária. Todo mundo marca, todo mundo ataca, todo mundo defende. Vamos brigar por cada palma do campo. Não deixa pra depois. É hoje, é agora. Vamos sair daqui classificado. Com entrega. Vamos jogar. Profissionalidade, confiança. Sem medo de errar. Esqueça que nós temos um grupo campeão, gente. Um grupo campeão. E nessas horas a gente tem que crescer, crescer bastante. Jogar, mostrar por que que nós somos campeões, por que que nós estamos no Grêmio. Mais duas, por favor. O professor falou que é o jogo do ano. E jogo do ano joga com o coração. Hoje a gente tem que botar o coração na ponta da chuteira. Não tem bola perdida, não tem cansaço, não tem nada. Hoje vai entrar os guerreiros. Vamos jogar a educação aqui dentro. Com prestígio é entrar ligado, rapaz. Vamos mora. Ganhei quem tem coragem. Sem medo de errar. Jogue com personalidade. Jogue com confiança. Divide por cada bola. Disputa com vontade, determinação. Como um time. Igual a gente aqui abraçadinho. Vamos todo mundo junto. Joromel. Joromel. Aquela oração. E muito boa para o grupo também, né, velho. Ele tem voz. Ele tem voz. Já ganhou título pelo Grêmio. Por mais que não tenha jogado tão bem. É um cara importantíssimo para o grupo, cara. É um cara importantíssimo para a gente ter no time aí. Olha o Kahneman. Olha o Kahneman. Ah, o Kahneman é monstro, né, cara? O Kahneman é monstro. E o Diego Souza também, né? É um capitão, né? É um capitão, Diego Souza. E só podia ter dado tudo certo, né, galera? Mostramos para que viemos. Empatamos o jogo. Seguramos bem o resultado. Dentro da casa do São Paulo. Dentro do lado do Morumbi. Está aí, mano. O time todo alegre. Todo feliz. Comemorando. É isso aí que a gente queria ver, cara. É isso aí. O Renato ali, mano. O Renato não tem. É o maestro. É o idealizador desse sonho. E o Kahneman vai estar em busca aí do... Do Hexa. Com certeza, mano. Com certeza. Quero ver agora no pós-jogo. Olha aí, ó. O grupo tacou. O grupo tacou, meu amizade. Está rachado? Eu acho que não, hein? Cara de cobra! Troca, caramba! Aqui eu não quero chamar o chão, pai! Aqui eu não quero chamar o chão, pai! Aqui eu não quero chamar o chão, pai! O Kahneman é monstro, mano. O Kahneman é igual o Kahneman. O Kahneman é muito bom. Caramba! O PP, o PP é tipo o Talibã. Que sensacional какой grupo tem o Grêmio, velho. Cara de cobra! Cara de cobra, cara de cobra é esse? Se alguém souber deixa nos comentários que eu não me liguei que é cara de cobra. Bom, parabéns, orgulho, muito orgulhoso de novo de vocês, de novo de vocês, de novo, estou certeza que toda a nossa torcida está, o melhor presente possível, entendeu? Vem, 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 Romildo! Romildo! Romildo é top, né, velho? Romildão, velho, Romildão Guerreiro. Vocês não sabem que o presente é uma questão de orgulho que vocês têm com vocês, com o clube, com a torcida, e isso faz assim um sentimento diferente. Sensacional, mano, que continue essa alegria, essa felicidade, esse empenho, essa motivação, essa garra, essa vontade, tudo isso para nossa grande final, as duas grandes finais, né, da Copa do Brasil, dia 3 de fevereiro e também dia 10, isso, né, dia 10 de fevereiro. Então, esperamos que seja aí com ou sem o PP, mas com o título da Copa do Brasil, que é o mais importante. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam disso e também comentem o que vocês acham, o que vocês acham que foi aquele cara de cobra. Não sei, realmente, cara, eu estou por fora o que é esse cara de cobra, quem é o cara de cobra do povo falando. Beleza? Valeu, Cruzada, se inscreve no canal, deixa o likezão, vamos que vamos, é nóis, falou e fui!